Telefone sem fio da dança Oriana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota é bruta na soca legal Não vem Põe de tu, não mexe com carinha de nido Que depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Põe de tu, não mexe com carinha de nido Foi de, foi de bem Foi de, foi de bem Põe de tu, não mexe com carinha de nido Foi de, foi de bem Foi de, foi de bem Não vem Põe de tu Foi de bem Foi de, foi de bem Não mexe com carinha de nido Foi de bem